O Enix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, aconteceu hoje na região da Turquia e Grécia um forte terremoto seguido de tsunami onde ocasionou muitas mortes feridos e desabamentos. Fato. O forte terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter que atingiu a Turquia, nesta sexta-feira, 30,10 de 2020 que provocou queda de ao menos seis prédios e deixou dezenas de feridos, segundo os primeiros relatos da imprensa turca. Imagens feitas logo após o tremor, mostram colapso de edificações e o recuo do mar, seguido pela devastação de uma forte onda em Esmir, terceira maior cidade da Turquia. Também sentido em Istambul e em Atenas, o sismo ocorreu no mar Egeu, perto da ilha grega de Samos. Ainda não há informações oficiais sobre mortes na Grécia, de acordo com os jornais gregos, que citam autoridades locais, mas ao menos quatro pessoas perderam a vida na Turquia. Fão de Correio Brasiliense e colaboração de Poenix Canal, Notícias e Varidades, se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades Olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que, aconteceu hoje na região da Turquia e Grécia um forte terremoto, seguido de tsunami onde ocasionou muitas mortes feridos e desabamentos. Fato. O forte terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter que atingiu a Turquia, nesta sexta-feira, 30,10 de 2020, que provocou queda de ao menos seis prédios e deixou dezenas de feridos, segundo os primeiros relatos da imprensa turca. Imagens feitas logo após o tremor, mostram colapso de edificações e o recuo do mar, seguido pela devastação de uma forte onda em Esmir, terceira maior cidade da Turquia. Também sentido em Istambul e em Atenas, o sismo ocorreu no mar Egeu, perto da ilha grega de Samos. Ainda não há informações oficiais sobre mortes na Grécia.